Em 2050, o Brasil terá 30% da sua população com mais de 60 anos. Seremos o sexto país do mundo nessa escala. Isso muda tudo. Nós somos a geração que mais produziu riqueza. Hoje, somos responsáveis por 20% do consumo nacional. Se o futuro é velho, por quê? Quando a gente pensa em criatividade e inovação, a imagem que vem é ainda a da juventude. Não estamos buscando a juventude eterna. O nosso desejo é que se fale sobre o envelhecimento de nós, mulheres, focando mais no que se ganha e menos no que se perde. Porque a gente ganha muito com o tempo. Eu estou com 47 falando que eu já sou uma mulher de 50. Envelhecer, para mim, é um presente. A pele não é mais a mesma, o corpo não é mais o mesmo. Mas você continua a mesma pessoa. A gente está mudando a forma de encarar o envelhecimento. Mas não é assim que a sociedade nos vê. E tem gente que fala assim, ai, Pathy, você tem que... Eu falo, oi? Eu sou uma mulher de 50, eu não tenho que nada? Ao mesmo tempo, eu tenho que tudo o que eu quero. Essa história mesmo de sofrer e envelhecer, parece que só a mulher que sofre e envelhece. O heparismo e o machismo, eles andam muito desmoldados. O amadurecimento e o tempo me deram vontade de viver mais. Eu acho que uma coisa que dá um estofo para você aguentar a decadência física é você ter uma história. Eu acho que eu tenho um pouco disso, sabe? O orgulho da minha história que me trouxe até aqui. A gente tem um dado aqui, acho que em São Paulo, as pessoas da periferia têm 23 anos a menos de expectativa de vida do que as pessoas da região central. Isso é assustador. Se você ouvir uma mulher de 50, 60 anos que vive na roça, debaixo do sol, um protetor celular, skin care, tem que ter essa consciência de classe. Se a sociedade nos julga e querem pôr padrões, a gente segue confiante e abertas aos processos da vida. Eu não gostaria de trocar a minha vida de hoje pela direita, a não ser a minha lombar. Com 50 anos, ela passa a ser muito mais interessante por todos os saberes que ela acumulou, inclusive saberes sobre si próprio. Queremos nos ver nas revistas e na publicidade, como nos enxergamos e não como as pessoas enxergam a gente. Eu quero ver uma propaganda de carro, quando tem aquelas propagandas que você morre, carro, vira uma curva, um esporte radical, um carro, eu tô falando carro de estrada. Quero ver uma mulher da minha idade gerir ou não. Mulher da minha idade não dirige um carro desse. Uma campanha, uma mulher como eu. Isso tudo faz com que isso seja naturalizado. Tem marca que avançou um pouco mais no retratar, não no conversar. Vamos aprender juntos, e juntas e juntes. Estamos aqui abertas. O futuro é velho. E se tudo der certo, você também vai ser. O futuro é elas, 45 mais. Você tem que ser uma senhorinha, você tem que fazer tricô, você tem que fazer crochê, você tem que cuidar de casa, você tem que fazer um trabalho social, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Foda-se. Vou fazer o que eu quero. Foda-se.